Sobrança curtinha, Wagner Diniz chegou na linha de fundo, tenta achar o espaço para o cruzamento, ganhou, botou na frente, está dentro da área, cruzou e o gol! Gol! É do Vasco! Júlio Santos com a número 5, metendo a cabeça na bola! Numa grande jogada do Wagner Diniz pela direita! Ele ganhou, fez o cruzamento, mergulhou para a cabeça do Júlio Santos! Cleiton Xavier busca o contra-ataque para o Figueirense, já disparou o Jean Carlos, boa bola para ele, o Tarcírio Neto pedindo do outro lado, vem Jean Carlos, tocou, na frente, olha o lance, olha o gol pintando! Gol! É do Figueirense! André Santos com a número 6! O passe preciso do Jean Carlos para ele entre dois zagueiros! Condição legal na saída do goleiro Silvio Luiz! Ele só empurrou para o fundo do gol! E já está com a documentação regularizada, já está à disposição! Olha o André Santos, soltou do gol, tocou na frente, vai pintar o chute do Peter! E golaço! Gol! É do Figueirense! Peter batendo de fora da área! Bola desviou e foi no ângulo esquerdo do goleiro Silvio Luiz! 9 minutos do segundo tempo, vira o jogo o Figueirense! Peter com a número 10! Continua ganhando aí o Botafogo com 50%! Olha a chegada do Wagner Diniz, invadiu, caiu, pênalti! Pênalti que favorece o Vasco no finalzinho do jogo! Passe preciso para o Wagner Diniz, olha a repetição do lance! E aí ele botou na frente, foi tocado por trás, claro não fez a menor cerimônia, caiu e o ápito deu pênalti! Está autorizado o Leandro Amaral, tomou muita distância, vai para a cobrança, pé direito! Gol! É do Vasco! Leandro Amaral cobrando o pênalti! Finalzinho de jogo em São Januário, 47 minutos! Empato o Vasco de novo, 2 para o Vasco, 2 para o Figueirense! E aí E aí E aí E aí O que é isso?